Por que você não paga o cartão da caixa? Se você participa da promoção tá fácil, pode ganhar 200 reais. Ah, você não tem cartão da caixa? Quem não participar da promoção tá fácil, vai ficar verde de vergonha. Use seu cartão de crédito da caixa e concorra 200 reais. São 50 chances por dia. Participe! Dei?